MÚSICA MÚSICA Essa revista vai ser muito boa para a região, principalmente para o estado do Pará. Ela divulga o potencial, principalmente o potencial do sul e sudeste do Pará. Mostrando, porque nós passamos por um momento de crescimento. E com isso vai mostrar o crescimento da região e é uma revista que mostra o potencial do estado. E o Bacana está fazendo agora nove anos. O que o senhor pode falar desses nove anos de importância do Bacana para o estado, para Belém, para Marabá também? Olha, o Bacana, a gente vê que começou pequeno e veio crescendo nesses nove anos. Hoje já é uma revista, é uma equipe que cresceu na parte de divulgação. Enfim, eu só tenho que parabenizar por esse grande crescimento aí do Bacana. E dizer que tanto no blog, quanto no seu programa, quanto na revista, ele tem crescido no município de Marabá. O pessoal assiste o seu programa na televisão e também os seus blogs que é visitado, tanto na nossa região. Então, eu só quero parabenizar pelos nove anos e dizer, vai à frente, porque vocês estão trazendo um grande crescimento e melhorando o nosso estado. Eu acho que... Essa iniciativa de fazer em revistas, valorizando as pessoas de nossa terra, é muito importante. Inclusive, hoje eu estou aqui de uma forma muito especial, porque a nossa primeira dama do município está dentro da revista, né? A senhora Maria Costa, e eu estou aqui representando. Ela teve que viajar e não pôde vir. Então, fala de uma pessoa como a Maria, que é uma pessoa muito especial, uma pessoa que trabalha com o social. Ela foi presidente da fundação da FUNPAPA, né? Que é a fundação do município de Belém, que trabalha com as crianças carentes, com adolescentes, com terceira idade. E é uma pessoa realmente que tem um valor muito grande. E você colocar para divulgar, em uma revista, para divulgar uma pessoa que realiza um trabalho desse, eu acho que é de grande valor. E também porque estão falando de umas pessoas também que eu gosto muito, que eu tenho um carinho muito especial, que é a família Gonçalves. Professor Reinaldo William, que é o pai, o filho, e temos o professor Reinaldo, que é o pai, a professora Nazaré, a Rita. Enfim, todos eles são pessoas muito queridas, porque eu tenho uma grande admiração que conseguiram implantar na nossa cidade a Examasque, que hoje é uma instituição de grande porte, né? Pessoas que gritaram, que trabalharam e que venceram com muita seriedade. Então, eu também estou feliz porque estou aqui compartilhando desse momento deles. Então, eu quero parabenizar o nosso amigo Marcelo por essa iniciativa. O Bacana está sempre com a gente, está sempre promovendo os nossos produtos, os nossos serviços. E esse ano que vai entrar, nós temos muito mais novidades para apresentar para o nosso público e para o público do Marcelo também. A revista do Bacana, ela é uma revista de grande circulação e tem um excelente público. Então, eu que estou vindo com esse empreendimento novo, que é esse clube, Hotel de Cães, e eu achei que era uma excelente oportunidade de divulgação, já que é uma revista de tanta importância aqui no Belém, no Estado. E o que é o teu empreendimento? É assim, eu estou abrindo um novo empreendimento, que é um clube, Hotel de Cães. A gente está com uma nova proposta de hotelaria para cães, que inclui adestramento, agility, bonitosa. E ele está vindo com uma proposta de, em vez de dar só as férias para o dono e deixar o cachorrinho guardado, a gente está dando as férias para o cachorro. Então, lá tem piscina, cachoeira, campo para eles correrem. Super divertido. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nossa, é muito importante, porque a gente sabe que o público que lê a revista é um público maravilhoso, é o público que frequenta o nosso centro de estética, é o nosso público. Então, assim, é um prazer muito grande estar fazendo parte, mais uma vez, da revista. A revista é belíssima, a equipe toda está de parabéns. Poxa, é muita alegria, muita satisfação estar aqui nessa festa bonita hoje aqui, da revista e do programa do Bacana. É, eu pela primeira vez, estou, assim, muito feliz de estar aqui. E estar ao lado de pessoas importantes, pessoas inteligentes, né, que fazem opinião pública de Belém. Olha, é importante para você que quer fazer o seu negócio crescer, faturar melhor, procure a revista Bacana, que hoje é só anunciante. E toda a edição que tiver, vocês do Bacana pode me procurar, que eu vou estar sempre anunciando, porque o retorno é garantido, pessoal. Você que quer ter sucesso, fazer essa empresa aparecer no mercado, é uma ótima mídia. Nilson, fala para a gente sobre a importância da revista Bacana para a política local. A revista Bacana ganhou adesões, ganhou a simpatia, ganhou credibilidade pelo mérito desse fantástico jornalista que é o Marcelo. Marcelo Marques conseguiu mostrar nas mais variadas formas, nos mais variados setores, nas mais variadas mídias, a sua competência. A revista é uma dessas mídias, mas é no blog, é no jornal, é no rádio, é na televisão, que ele mostra toda a sua versatilidade. E a revista veio preencher um espaço necessário. Estava faltando realmente, tratando de temas importantíssimos para todo o estado do Pará. É muito bom ver a Seduc sendo retratada no seu trabalho, mas é muito bom, igualmente, ver, por exemplo, o trabalho feito na Isamás, com a família Gonçalves, capitaneada pelo Reinaldo, mostrando um trabalho poderoso, ele realizado na área de educação, educação privada, que abre uma enorme possibilidade de alternativas para jovens que precisam cursar o nível superior. É uma revista, portanto, que merece aplauso. Nós estamos festejando, junto com o Bacana, e junto com tanta gente aqui hoje, nessa festa muito bonita, a edição nona da revista. Significa que ela já ficou, ela está aqui consolidada, mostrando a sua versatilidade e mostrando, por si só, a sua importância. Nós estamos participando pela primeira vez da revista. A gente achou uma oportunidade muito boa de divulgar a nossa loja. Está há 21 anos no mercado e gostamos muito de participar desse evento, onde o Bacana nos prestigia e a gente também prestigia o Bacana. O empresariado todo aqui é uma compra, uma organização muito bonita. E parabenizar ele por essa edição, por essa nona edição, né? Muito bonita, realmente um presente para todos os empresários do Pará. E a Oscar Versato vem com produtos de qualidade e bom de encontro com o público do Bacana. Fala pra gente o que você acha dessa nossa festa e do retorno que você vai ter anunciando na nona edição da revista Bacana. Ah, eu gosto de dizer, eu acho muito interessante, muito importante. A sociedade paraense, ela está precisando dessa festa, dessa programação. Nós estamos muito carentes disso, então a gente sempre deu valor. E admiramos muito o trabalho do Marcelo, admiramos muito o trabalho da revista, que vem todo ano, cada vez melhor. Eu acho muito interessante isso. Por isso que a gente está esse ano com tudo. Então a gente está divertindo e estamos abraçando a revista Bacana. Programa Bacana. Bacana, oferecimento, eletromóveis. O bom gosto para o seu lar. As webempresas, a solução para os problemas do dia a dia de seus funcionários. Está na ponta de seus dedos. Proteção total e amada. Segurança e prêmio para você o tempo todo. Examas, você se vê no futuro. Tudo Casa, o casamento perfeito entre você e sua casa. Supermercado e supermercado e supercenter Nazaré. É muito mais barato. Nazaré. Você feliz todo dia.